Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, para a gente, de alguma maneira, fazer uma ponte entre o mansa e o medo, é super importante a gente entender que a musculatura, e os petas vão entender bem dentro deles isso que a gente vai falar agora, a musculatura é projetada para contrair, mas não para descontrair. Então, o nosso sistema muscular é muito bom em fazer isso, mas ele não é tão bom em fazer isso. E para o Ayurveda, a gente tem dentro de cada junção muscular um negócio que a gente chama, de certa forma, de Tarpacacá, que é uma inteligência, é uma organização química ali, que tem a capacidade do seu sistema falar o seguinte, estou bem. Aí, quando ele não fala assim, estou bem, o sistema desarma. A nossa musculatura, de alguma maneira, desarma a partir do contentamento. Então, pouco adianta você fazer uma coisa no sentido de gerar um esforço contrário ao seu estresse. Você, para desestressar, você não pode estar em uma outra atividade anti-estressante que você está se estressando por conta dela. Então, assim, estou estressado no trabalho, vou viajar. Aí, pronto, você estressa mais na viagem, não desestressa nada. Você precisa parar. E como é que o Ayurveda recomenda que a musculatura possa ser desanuviada? A prática do movimento consciente da respiração. Por isso que essa parte de yoga asanas, que é o momento que a gente chama de yoga, de ficar fazendo posturas com o corpo, tem um efeito tão profundo e relaxante. Se você olhar de fora, às vezes não faz muita diferença entre uma aula de RPG pelates e uma aula de yoga, mas o grau de consciência da respiração é o que faz toda a diferença. Se você tem qualquer prática que está, de alguma maneira, conciliando a observação da respiração com a observação do movimento, independente daquilo rótulo, tá, RPG pelates ou yoga, aquilo é yoga, no sentido da definição do yoga. Fazer atividade física, yoga asana, com a observação da respiração em respeito do corpo. Você pode estar fazendo uma aula chamada de yoga sem isso, e isso a princípio não é exatamente yoga. É uma ginástica com um rótulo de yoga. Então, da mesma forma como a gente tem a possibilidade de meditar para que a nossa mente desacelere e que nossos vasos sanguíneos possam, de alguma maneira, ficar mais relaxados e a pressão está melhor, a gente pratica yoga ou qualquer coisa nesse sentido mais amplo de yoga para que a nossa musculatura possa ter um tônus relaxado e a gente dormir bem, não ficar todo travado assim, que é muito o que a galera pita, no geral, acaba ficando. Então, a ideia do relaxamento só é alcançado de uma maneira mais consistente a partir do observação da respiração, observação dos processos mentais para que isso daí, o teu tecido muscular, possa desativar a bomba, sem, de alguma forma, querendo explodir uma bomba em cima da outra para que ela se resolva. Ok? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre, vamos falar aqui mesmo, o meda. Vai que meda. Meda-dato, que é o tecido adiposo. Então, fundamentalmente, isso daqui, para a gente, é um refinamento do raça. O raça a gente entende no ayurveda como uma geleca. Aqui a gente entende o meda como uma geleca que passou a se organizar quimicamente, energeticamente, de tal forma que ela ganhou um atributo que é do isolamento térmico. Então, o principal guna que tem aqui é o djala. Mas é um djala mais organizado, um djala com uma estrutura química que nem tem uma diferença entre o pedaço de madeira, o pedaço de carvão e o diamante. O raça é o pedaço de madeira. Aqui é o pedaço de carvão. Aquilo dali já está organizado como grafite, vamos chamar assim. E ainda não virou diamante. E, bom, o principal atributo daqui é djala. Ele tem também todos os atributos de cafa, como a gente viu lá no caso de raça, mas, fundamentalmente, ele é mais leve. E ele já não é um negócio tão pesado como era o caso do quilo, lá do arararás. Então, uma parte do mansa está lá fazendo a função dele. Os processos metabólicos vão desempenhando o papel de transformação que vão organizando quimicamente aquilo dali e vão fazendo uma formação de um novo sistema de funcionamento que a gente chama de medadato. Ele tem ainda algum pretiví também, mas cada vez mais a gente vai olhar isso como uma gelatina mais gelatinosa. Se antes a primeira gelatina era uma gelatina mais pesada, agora essa gelatina vai ficando mais leve e cada vez com mais inteligência. A inteligência que ele ganhou, o feature que ele ganhou, foi a capacidade de isolamento térmico. O raça esquenta e esfria rapidinho. Esse daqui não, ele aguenta manter a temperatura fora e manter a temperatura dentro. E a função... Os gunas, a gente já falou, são todos parecidos de cafa também, só que um cafa mais leve. A função mental, a função psíquica dela é esnerrana. Isso é super engraçado, assim. Porque os cafas, normalmente, eles têm uma capacidade muito grande de falar o seguinte, tá ruim, mas tá bom. O que significa esse tá ruim, mas tá bom? Porque assim, quando uma pessoa bate alguma coisa em você e você pega de raspão, aquilo não te machuca tanto. Meio que é pau de cibo, tá? Aquilo é oleoso, aquilo escorregou, tá? Então, ele tem essa função, assim, de fazer uma lubrificação. Ela tem uma função de oleação. E... É aquela postura, assim, conciliadora. Olha, eu não quero brigar. Eu sei que você tá discutindo comigo, que você tá triste comigo, mas olha só, vamos dar um abraço e depois a gente vê se a gente precisa conversar. Mas antes, vem cá, me dá um abraço. Tá? Então, essa função de lubrificação das relações, de deixar elas menos atritosas, o músculo tá querendo... Porrada é um contra o outro. Enquanto que o tecido adiposo fala assim, não, tá tudo bem. Eu sei que a gente tá, assim, um pouco magoado um com o outro. Mas tudo bem. Tá ruim, mas tá bom. O que que é isso? É uma quantidade suficiente de tecido de mansa ali, pra pessoa falar o seguinte, Cara, na vida, às vezes, as coisas batem na gente, mas a gente rebola um pouco, aquilo dali meio que... Uh! Que nem um sabonete. Sacou? Tá ruim, mas tá bom. É claro que um tecido adiposo mais no estado saudável, ele fica assim, Nossa, como todas as pessoas são parte de mim. Como eu sinto vontade de abraçar o universo. Como eu vejo a bondade das pessoas e tal. São as qualidades mais refinadas de cafa, em um certo sentido, já aparecendo. Tá? Então, quais são os upadatos disso daqui, né? A gente falou da função, agora quais são os upadatos? O upadato... Nossa, o vata já tá assim bombando. O upadato disso daqui é basicamente uma coisa que a gente chama de aumento. Tá? Muito do suor também, como tava aqui, mas aqui era mais suor, assim, em um menor grau. Aqui, principalmente, é a parte das secreções sebáceas. O que é fundamental aqui no anterior é a preparação do suor. A gordura subcutânea aqui é fundamental. Isso daqui é melhor colocado aqui embaixo. Ainda que essas duas coisas, em algum grau, estejam funcionando bem juntos. E também, ele tem um outro upadato... Não, aqui é a mala. Desculpa. É o vata, é isso, galera. Vamos lá, respeito. Aqui a gente tem o aumento, que é uma gordura dentro do... Dentro da nossa barriga, que lubrifica aqui as coisas. O cafa sempre é responsável pela lubrificação das coisas, tá? Então, isso daqui, quando as pessoas vão fazer cirurgia, tem uma gosma meio amarela aqui dentro, que reveste isso e dá uma proteção para que alguma coisa não fique entrando em choque com a outra. Não é no intestino, tá? Tem o aumento e também tem alguma parte de tendões e ligamentos e músculos lisos. Então, assim, o que a gente vai observando? Que o tecido da frente com o tecido anterior, eles são muito parecidos. Eles meio que se misturam. Mas é exatamente isso. Porque o tecido base, ele é primo do tecido instável do anterior. Então, assim, aqui tem uma parte que não está muito clara, que é esse tecido instável virando esse tecido estável. E aqui para frente vai ter o tecido instável disso daqui virando o tecido estável do anterior. Então, sempre tem uma área de franja, onde uma parte das funções está mais para ali, mas se você olhar também está um pouquinho ali. Entende? Então, esse processo de transformação de uma matéria na outra não é uma coisa preta e branca. Tem uma grande faixa de cinza aí no meio do caminho, tá? E uma lá é suor. E tem essa função de proteção também da pele. A pessoa que não está suando, muita pele fica craquelenta e ela rapidamente começa a se destruir. Tá? A gente tem uma fina camada de gordura de óleo sobre a nossa pele. Os cafos mais, os vatos quase nenhum. Bom, em termos de problemas que a gente tem quando o mansadato não está funcionando direito. É... o medadato. No caso do mansadato, a gente viu que a pessoa, quando tem muito músculo demais, ela fica prepotente. Em vez de ela ser corajosa e determinar, ela se torna prepotente. Quando tem pouco, ela se torna fracote, temerosa. No caso do mansadato, do medadato, que é o adiposo, quando ela tem uma quantidade legal, ela é carinhosa. Quando ela tem uma quantidade excessiva, ela é peguinta. Ela é assim, meio que assim, excesso demais, doce demais. Aquilo dali enjoa. E quando não tem nada, nossa, aquela pessoa é seca. Eca. Aquilo dali é uma pessoa assim, que parece que não tem vida nenhuma. Você chega perto, dá um carinho, a pessoa fala assim, bom, então, não sei o que, não sei o que. É uma pessoa assim, muito desidratada, né? Então, nesse sentido, se o orácio é mais a cordialidade, assim, você falar bem, o meda é de dar um abraço. Você vem cá, assim, fica bem pertinho de mim, tá? E, em excesso, ele vai gerar obesidade, vai gerar letargia, depressão, baixa libido, diabetes, um monte de coisa. A tireoide e o hipotireoidismo. Em falta, ele vai ser dor de lombar, o baço vai ficar muito sensível, você vai apertar aqui, a pessoa não vai se sentir bem. Todas as juntas estão estalando, trac, trac, é aquela pessoa que trac, parece uma matraca de tanto que estava, basta fazer qualquer coisa, e a pele fica seca, tá? Então, fundamentalmente, para o Ayurveda, algum grau de gordura sempre é necessário. Então, tanto colesterol, tanto mal quanto bom. Então, na parte de comentário geral, o Ayurveda o Gui é uma forma de oleosidade que tem uma capacidade muito boa de manter o nível de colesterol que o teu sistema precisa para hidratar as coisas e fazer com que as junções estejam funcionando, sem que você tenha um excesso do colesterol de baixa densidade, o LDL, tá? Então, para o vassano lado, qualquer pessoa que não esteja com colesterol muito absurdo, pode tomar uma ou duas colheres de Gui nas refeições e tal, porque aquilo dali vai manter o LDL baixo e vai manter o HDL alto, que é o que a gente precisa nessa proporção para ter, dentro de um padrão menor do que os 200 e tal, um padrão de saúde, de oleosidade no nosso sistema. Ok? Então, tá faltando horaça aqui no meu sistema, tem que beber água. para o nosso entendimento, a gente precisa de um nível de gordura saudável no nosso dia a dia. Nada de ser tarada contra o sistema de gordura no nosso sistema, que ele é importante para a gente ser carinhoso. Ok? Muito grato, Flor. Shantih Shantih